Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As lampadas vivas brilharão, da salvação os caminhos. Por estes servos da graça, fugiu com novo esplendor. O que a palavra proclama e que a razão demonstrou. Tem parte em suas coroas, pela doutrina mais pura. Este varão que louvamos, e como estrela futura. Por seu auxílio pedimos, dai-nos, ó Deus, caminhar. Na direção da verdade, e assim a voz alcançar. Ouvi-nos, Pai piedoso, e vós, ó Filho também. Amém. 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 Eis do Senhor, numa terra estrangeira. Se de Ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, Que resseque a minha mão. Que se colhe a minha língua, e se prenda ao céu da boca, Se de Ti não me lembrar. Se não for Jerusalém, minha grande alegria. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se de Ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, Que resseque a minha mão. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó meu Deus. Ó Senhor de coração, eu vos dou graças, Porque ouvisteis as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, E ante o vosso templo, vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, Porque fizestes muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, E aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra, onde luva a luz, Quando ouvirei, ó Senhor, vossa promessa, Hão de cantar vossos caminhos e dirão, Como a glória do Senhor é grandiosa. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, E de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, Vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem, E com ira investirem contra mim, Estendereis o vosso braço em meu auxílio, E havereis de me salvar com vossa destra. O Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada, Esta obra que fizeram vossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perante os vossos anjos, Vou cantar-vos, ó meu Deus. O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, De receber honra, glória e poder. Porque todas as coisas criastes, É por vossa vontade que existem, E subsistem porque vós mandais. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, De um livro nas mãos receber, E de abrir suas folhas lacradas. Porque fostes por nós imolado, Para Deus nos embe o vosso sangue, Dentre todas as tribos e línguas, Dentre os povos da terra e nações. Pois fizestes de nós para Deus, Sacerdotes e povo de reis, E iremos ainda sobre a terra. O Cordeiro imolado é digno, De receber honra, glória e poder, Sabedoria, louvor, divindade. Glória ao Pai, ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. O Cordeiro imolado é digno, De receber honra, glória e poder. Não faleis mal dos outros, irmãos. Quem fala mal de seu irmão ou julga, Fala mal da lei e julga. Ora, se julgas a lei, Não és cumpridor da lei, Mas sim seu juiz. Um só é o legislador e juiz, Aquele que é capaz de salvar e de fazer perecer. Tu, porém, Quem és para julgares o teu próximo? O Cordeiro imolado é digno, Curai-me, Senhor, Pois peguei contra vós. Eu vos digo, meu Deus, Tende pena de mim, Pois peguei contra vós. Glória ao Pai, ao Filho, E ao Espírito Santo, Curai-me, Senhor, Pois peguei contra vós. Vem longe de mim, glória a mim, Senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, Pois trago em meu corpo Suas chagas. A minha alma engrandece ao Senhor, E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador, Pois Ele viu a pequenez de sua serva, Desde agora gerações, Hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, E santo é o seu nome, Seu amor de geração em geração, Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, Despeçou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de seus tronos, E os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, E despediu sem nada os ricos, Acolheu Israel, seu servidor, Fiel ao seu amor, Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Vem longe de mim gloriar-me, Senão na cruz do Senhor Jesus Cristo. Pois trago em meu corpo Suas chagas. Jesus Cristo quer salvar todos os seres humanos, Por isso invoquemos de coração sincero e digamos, Atraí Senhor todas as coisas para vós. Bendito sejais Senhor, Porque nos libertastes da escravidão do pecado, Pelo vosso sangue precioso, Tornai-nos participantes da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Atraí Senhor todas as coisas para vós. Concedei a vossa graça ao nosso Bispo, Dom Jailton, E a todos os bispos da igreja, Para que administrem os vossos mistérios com alegria e fervor. Atraí Senhor todas as coisas para vós. Fazer que todos aqueles que se dedicam à busca da verdade possam encontrá-la, E encontrando-a se esforcem para buscá-la sempre mais. Atraí Senhor todas as coisas para vós. Assistir Senhor os órfãos, as viúvas e todos os que vivem abandonados, Para que, sentindo-vos próximo deles, unam-se mais plenamente a vós. Atraí Senhor todas as coisas para vós. Recebei comandade na Jerusalém Celeste os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida, Onde vós, com o Pai e o Espírito Santo, sereis tudo em todos. Atraí Senhor todas as coisas para vós. Música Amém. Rócalos Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, fonte dos dons celestes Reunistes no jovem Luís Gonzaga A prática da penitência e a admirável pureza de vida Concedei-nos por seus méritos e preces Imitá-lo na penitência, se não seguimos na inocência Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém